Concurso PGE Rio de Janeiro edital 2022 Cronograma divulgado e edital até o dia 25 Desse mês Rodrigo Barcelona aqui, já chega daqui um like e inscreve-se no canal Bom pessoal, assessoria de imprensa da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro Revela o cronograma previsto para o novo concurso para técnicos e analistas A gente sabe que a banca será a Banca Sebrás Você que fez TJ, RJ e está interessado em fazer esse concurso Eis aí, é mais uma oportunidade para você fazer A publicação do edital prevista para fevereiro e provas em abril A homologação do concurso prevista para maio Para maio, 28 de maio Então, note que conforme que está aqui descrito no documento Estou falando aqui de forma resumida Vai ser um concurso bem rápido Creio eu que eles vão chamar e descer na galera Então, o concurso oferece iniciais de até 6 mil Olha só o top O cargo de técnico processual tem remuneração de 5.110 A analista passa para 6.990 As quantias já incluem 1.290 de auxílio alimentação e refeição Técnico processual é nível médio Está até o patamar elevado Essa é a verdade Remuneração acima do mercado E a análise exige nível superior de direito Vai ter também aí para a área analista contábil Requer graduação em contabilidade com registro de classe no conselho E vai ter também área para a área de computação informática Com as seguintes ou equivalente de denominação Bacharelado ou ciência da computação, engenharia da computação O top é ainda bacharelado em sistema de informação Eu tenho formação em sistema de informação Eu sou concursado na área de TI também Inclusive passei no concurso do TJRJ Está rolando lá Meu nome está lá na lista de aprovado Mandei meu título lá Vamos ver o que vai dar isso aí Então, é o que eu sei que fala aqui Alô TI Vai ter cargo para TI TI está bombando A galera que é de TI está marcando bobeira Vários concursos aí saindo Participe Então, bacharelado em sistema de informação Licenciatura em computação Tecnologia em processamento de dados Bacharelado em informática Engenharia de informação Engenharia de processo de dados Engenharia de software Top demais, pessoal A estrutura de provas do concurso está definida Então, a PGE teve regulamento no dia 29 de dezembro E confirma a estrutura do processo seletivo Bom, pessoal É isso aí, pessoal Vou te dizer Vale a pena participar Do concurso Tá? E mais Tem outros concursos aí saindo Estado de Rio de Janeiro Rio de Janeiro está quente Está bem aquecido aqui Né? O mundo dos concursos O universo dos concursos aqui No Rio de Janeiro Tem, ó Tem IFRJ IFRJ Top demais Concurso muito bom Tem concurso UFRJ Que vai sair também Olha só o top E além do PGE Rio de Janeiro Você tem aí Vamos supor aqui Três oportunidades Estou falando aqui Mas tem mais Tem mais oportunidades aí para você Vou te falar uma coisa Você estudar com foco Você estudar com perseverança Você der seu melhor Com certeza você tira um resultado positivo Ah, Rodrigo, nunca fiz concurso Aí Primeiro Todo mundo Sempre dá a primeira vez Então o momento é você Participar Buscar experiência Fazer a prova Sem pressão também Ah, tem que passar Tem que ter calma Tá legal? Calma, paciência Uma hora vai chegar a sua aprovação Tá bom? Ó Os melhores materiais Link na descrição desse vídeo É hora de estudar com antecedência Nada de esperar Vou esperar sair o edital Espero sair nada Estude as básicas Pega aí Direito constitucional Administrativo Português Informática Vai estudando as básicas Tá bom? Você aí Que vai fazer Para TI Né? Área contábil Pode pegar já As disciplinas Da parte específica Para você ir Né? Se aprofundando Para você ir Desenvolvendo Fazendo questões É assim que funcionam as coisas Tá bom? E é isso aí Que eu tenho Para dizer Espero que você Tenha curtido aí A matéria Fico por aqui Fui